Vou mostrar pra vocês aqui uma nova conquista de um console raro. Vocês podem observar aqui, aparentemente um Master System. Normal, Master System 1. Conte original, outro original. Aparentemente um Master System. Aqui, Tectoy. Só que a diferença dele é isso aqui. Vou ligar. Vou jogar aqui. Pega o controle. Olha a diferença dele. Ele tem na memória o jogo Missile Defense 3D. Que é o Master System 3D. Esse joguinho é muito raro. Pra vocês terem ideia, ninguém sabe ao certo. Mas conheço dois colecionadores. O Master System. Por exemplo, o Flávio. Que tem o Master System 3D. Onde aqui está escrito na carcaça 3D. E a caixa completa. E conheço também o Ricardo Ilmers. Que tem a versão do Master System 3D sem identificação 3D. Ele também é completo na caixa. E eu consegui esse aqui luz. Não tem caixa. Não tem nada. Não tem manual. Somente o console. Mas foi até engraçado. Um amigo colecionador comentando pra ele se ele tinha lá nas coleções dele um Master System 3D. Ele falou que não. Eu falei não. Mas por que 3D? Ele falou que não. Porque era uma versão rara. Que existiu. Mas até que o Toy fez. E inicialmente. Ele não vinha com o jogo. Ela não viu o Chafalhante. Não viu os jogos do Master System 1. E nenhum do Master System 2 com Alex Kidd. E aí eu comentei com ele que a realidade dele era porque eram poucos produzidos. Não sabe muito a história ao certo. Mas que tinha ele na memória. Uma diferença que podia ser percebida é que ele tinha o jogo na memória. Nesse defesa 3D. E ele comentou como é que tinha esse console lá e nunca entendeu. O por que o dele vinha isso e não via os jogos já comum no Master System 1. E eu falei. Rapaz, você me vende? Aí começou. Foi uma negociação longa. Muito tempo. Consegui. Troquei vários consoles que eu tinha com ele. E alguns raros também. Mas consegui. Depois de muita negociação. Ele me passou o videogame. Então tá aí. Pra quem nunca tinha visto. Duro é conseguir ele. Realmente com a escrita 3D. E também a caixa. Que pra mim é mais raro de todos. Consolei a prova que. Já é o terceiro então que eu conheço. E agora descobri então. Quem é que tem. Esse aqui. Funcionando. Eu não sei se o do Ricardo Imus está funcionando. Entendeu. Procurar saber pra ele. Do Flávio Leite. Eu sei que tá funcionando perfeitamente. Valeu. Um abraço. Até mais.